sabe o que vai acontecer? prepare-se prepare-se a junta de aconal eu fiz uma reunião com eles em separado entreguei aquilo que Deus me entregou naquele rolo que o anjo me mostrou quem estava lá na sala sabe muito bem o que eu estou falando aqui então estejam preparados amém? bom, a primeira coisa que nós temos que aprender nesta noite é que Deus é amor mas é justiça também primeira coisa tem muita gente que acha que Deus é só amor Deus não é só amor, Deus é justiça também as guerras os rumores de guerra coincidentemente hoje lá no meu Instagram eu não sei o que está acontecendo no meu Instagram o Instagram está crescendo assim organicamente de uma forma que eu não estou entendendo eu acho que é Deus porque hoje duas pessoas me procuraram no Instagram e falaram assim mas toda a sua pública é tanta coisa de gente de guerra, o que está acontecendo? aí eu falei, leia Mateus 24 aí passou um tempo de tarde ela me ligou de novo ela é uma engenheira falando, olha, eu não estava prestando atenção de que isso realmente tem a ver com o Apocalipse tem a ver com a Palavra de Jesus uma outra é uma médica uma médica ou paramédica? uma coisa assim e ela também me fez a mesma pergunta eu pedi para ela ler lá em Lucas e Mateus ela voltou no meu Instagram e disse nossa, não é que o senhor está publicando os sinais e a gente não está percebendo? não sei se é que quem é que ele segue lá no meu particular? vocês estão vendo lá o que eu também? é isso aí então as guerras os rumores de guerras as pandemias os fundamentos da terra sendo abalados e tantas coisas diferentes acontecendo pelo mundo afora Mateus 24 verso 6 verso 8 olha para ele nós vamos ler e diz assim e ouvirei de guerras e de horror de guerras olhar não vos assusteça porque é mistério que tudo isso aconteça mas ainda não é o fim por quanto se levantará nação contra nação e reino contra reino e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares mas essas coisas são o princípio das horas quero até aproveitar para dizer a vocês nós estamos na iminência de mais uma guerra Israel provavelmente vai entrar em guerra contra o Líbano e entrando contra o Líbano ele vai entrar contra o Irã também e aí valha nos Deus se já não for Gog e Magog valha nos Deus porque eu não sei Deus sabe lido esse texto já ganhou que maravilha é rato né só impressora só para pegar o cheirinho é a nenenzinha a vitória da Líbano com a lei do casado que Deus avisou que veio neném já adiantou lá o neném né peça lido esse texto a gente vai fazer a seguinte pergunta Deus pode enviar a juízo sobre a terra sim há uma base bíblica sobre quando Deus derrama a sua mão de justiça sobre o povo tem na Bíblia isso? o que vocês acham? sim irmãos e irmãs há juízo de Deus sobre o povo e o profeta Ezequiel nos ensina sobre isso a partir do capítulo 7 vou ler apenas os versículos 2 a 4 o profeta Ezequiel está no Antigo Testamento profeta maior ele só não é messiânico ele é um profeta chamado profeta da revelação ele é messiânico é Isaías ele é o profeta da revelação Ezequiel capítulo 7 versículos 2 até o versículo 4 vai dizer assim e tu ó filho do homem assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel ó observe vem o fim o fim vem sobre os quatro cantos da terra agora vem o fim sobre ti porque enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei conforme os teus caminhos e trarei sobre ti todas as tuas abominações e não te culpará o meu olho nem terei piedade de ti mas porei sobre ti os teus caminhos e as tuas abominações estarão no meio de ti e sabereis que eu sou o Senhor a palavra é dura a palavra aqui não é mamão com açúcar não é docinho observe que a palavra profética não é apenas sobre Israel olha bem esse texto porque tem gente que acha que é só sobre Israel e ele está dizendo que mas sobre todos os quatro cantos da terra olha aí ele não está falando que é só sobre Israel ele está dizendo mandarei minha justiça sobre Israel e sobre os quatro cantos da terra então nós estamos aqui nós estamos incluídos nisso aí entende? porque muita gente acha não a profecia de Ezequiel é para Israel não é para nós também basta você ler direitinho a Bíblia e diz mais é muito interessante e Deus avisa que derramará ira por causa das abominações tem uma razão o que que faz Deus ficar irado as abominações eu não vou citar o nome aqui mas Deus acabou de destruir uma grande igreja no Brasil hoje falei para a pastora hoje lá hoje fechou mais sete igrejas deles no Brasil sim é aquela que você falou aí tinha fechado trinta e oito e hoje mais oito total oito oito dezesseis quarenta e seis igrejas foram fechadas uma grande igreja por causa de que abominações o pastor estava fazendo abominações batendo na esposa traindo a esposa aceitando massagem da empregada e lá e por aí a fora desvio de dinheiro o nome disso na Bíblia é abominações amém aí só para vocês saberem isso foi profetizado há três anos atrás que Deus ia começar a tocar nas igrejas que estavam em abominações e virão mais observe quantas igrejas foram tocadas nos últimos vou falar só nos últimos seis meses vocês estão anotando quantas mais de quinze igrejas foram tocadas uma grande igreja de Goiás uma grande igreja de Belo Horizonte e vai bom por que será porque a palavra profética precisa se cumprir e elas estão em abominações uma aqui por perto em Bauniário Camboriú vocês sabem ele está envolvido com um monte de coisa errada então observe lembra quem estava quem lembra da palavra que Deus me deu em sonho lá na casa da minha mãe o anjo veio trouxe o bolho e falou o que? fiquem nas igrejas que estão com essa palavra saiam daquelas que estão com abominações que eu não estou lembro hoje eu não estou lá eu nunca esqueci disso e são várias tá? Deus já sabe de várias igrejas porque eles não pregam lá o interesse deles é outro é de quantidade custe o que custar muito bem o que Deus está falando dessas abominações abominações são o que? bíblicamente falando teologicamente falando são as os pecados as iniquidades do próprio povo o seu comportamento como servo e servo de Deus está sendo observado por Deus não apenas aqui porque nós aprendemos na semana passada que os olhos estão sob toda a terra por quê? porque os quatro seres viventes quem lembra da pregação da semana passada eles tem olhos por dentro e por fora para dizer o que? que Deus é onisciente os olhos deles estão sob todos os lugares lembra da pregação da semana passada? então se fica aí Deus é amor mas ele é juízo tá? presta atenção ele é justiça mas ele é juízo também quando o povo se afasta de Deus o próprio Deus devolve em ira e juízo tá na Bíblia não podemos ser ignorantes da palavra pois Deus pune sim Deus castiga sim Deus até recolhe ao túmulo sim e nós como igreja de Deus precisamos entender o caráter de Deus e não ficarmos com a falsa ideia que não é bíblica de que Deus é apenas amor e que a ira dele não existe a ira de Deus também é chamada de juízo de Deus por isso que a Bíblia diz o que? o Espírito Santo é quem nos convence de que? quem lembra do pecado da justiça da justiça de Deus e do juízo lembra? por que juízo? porque Deus faz juízo sobre nós e a gente não gosta dessa parte a gente gosta só das bênçãos mas muitas vezes Deus também está nos punindo com o juízo dele tá? e ele vai usar às vezes a sua família vai usar o seu patrão vai usar uma perda vai usar uma doença pra te dizer olha você precisa de mim não se esqueça disso a financeira que é onde o pessoal mais sente né? a maior dor do ser humano é o bolso né? não dói o bolso? quem já passou por esse deserto do finança aí não é? pois é então é nós é muito importante que a gente aprenda isso trazer pro nosso contexto a crise econômica o Brasil tá dentro de uma tá? de novo a crise moral estamos em crise moral? meu Deus agora né? a gente pode até comercializar até 40 gramas não tem problema né? tá tudo liberado né? quem imaginou que o Brasil ia chegar nesse ponto um país cristão conservador e por uma decisão de 11 11 coisas a gente é obrigado a aceitar uma lei que não foi aprovada pelo palavra pelo palavra então assim o Brasil está vira de pé a cabeça direito constitucional que eu estudei eu sou formado em direito meu filho está fazendo não existe tem que rasgar aqueles livros porque não existe mais enfim crise política estamos em crise política crise social temos sempre que Israel buscou a Deus prosperou sempre aí na Bíblia basta você ler no Antigo Testamento mas quando se afastou as crises vieram e foram até tomados como escravos de outros países né? sempre era resultado do afastamento de Deus os reis de Israel se corromperam e se afastaram dos caminhos do Senhor o Antigo Testamento está lotado de exemplos aí a maioria deles se afastou e aí quando se afastavam o cajado de Deus de Israel e eles sofriam e o sofrimento chegou a tanto que eles viraram escravos ficaram escravos muitos anos de vários povos os persas né? então mas a pior crise que um servo de Deus pode passar irmãos é a crise espiritual sim porque essa crise começa sabe quando? quando você se afasta de Deus e aí o inimigo começa a tomar o lugar de Deus na sua vida essa é a pior crise que existe e você certamente conhece pessoas que estão vivendo essa crise espiritual você hoje mesmo tem uma experiência dessa você foi lá fez o seu trabalho o inimigo foi lá e tirou todo o seu trabalho mas não é isso que ele faz? não está na Bíblia? então quantas pessoas que você conhece que estão afastadas de Deus que decidiram abandonar Deus decidiram se apostatar de Deus e fazer o que a Bíblia diz fazer o que é mal perante o Senhor o Antigo Testamento está cheio dessa palavra e fizeram o que era mal perante o Senhor quantos você conhece? quantos? quando você olha para essa igreja você lembra de alguém que já esteve aqui que hoje não está mais? você lembra? e que hoje estão servindo a outros os fundadores dessa igreja aqui que é o Leandro a Diene o Igor e a Gisele certamente quando eu falo isso deve trazer na mente dele pessoas que estiveram aqui lá no início da igreja e que hoje estão vivendo nas mãos de Satanás não é purinho não tem? sim vocês lembram aí? sim como nós também vimos gente que saiu daqui né? e que hoje a Cléo já estava lançando a cabeça eu tenho certeza que ela sabe quem é estão aí sofrendo juízo de Deus não é Cléo? você sabe eu sei de quem você está pensando mas não é juízo de Deus que aconteceu enquanto estava quieto aqui estava tudo indo muito bem não é verdade? você sabe tudo indo bem prosperando né? aí caíram na bobagem largaram Deus e hoje estão debaixo de juízo de Deus que é o pior juízo de Deus fazer o que? falta de aviso? falta de pregar a palavra? aqui se prega a palavra? sim só que eu não posso obrigar ninguém a fazer cada um prestará conta de si mesmo perante o próprio Deus né? enfim crise espiritual sabe o que é crise espiritual? afastamento de Deus mas a pior crise que um servo de Deus pode passar é essa a crise espiritual sim porque essa crise começa exatamente quando você decide que a decisão é sua afastar de Deus o mesmo acontece com uma nação quando ela zomba de Deus quando dá lugar a outros ídolos no lugar de Deus quando perseguem a palavra de Deus como está acontecendo no Brasil zombado de Jesus no carnaval zombo de Jesus naquelas passeadas LGBT não sei mais o que quantos promotores que estão ligados a essas pautas progressistas querem tirar a Bíblia das assembleias tirar a Bíblia das escolas quantos toda hora tem uma notícia dessa aí querem tirar a Bíblia dos lugares públicos já mandaram tirar a Bíblia que tem umas as cidades põem assim praça da Bíblia estão querendo arrancar o monumento bíblico das praças tudo você olha de onde vem pode saber aqui só o PT é todos do lado você não vê ninguém do outro lado querer tirar nada de ninguém do lado essa implicância contra os padrões bíblicos ela é demoníaca mas a gente está tendo vitórias quem me segue lá viu dois estados dos Estados Unidos Oklahoma voltou e agora é obrigado a ter os dez mandamentos fixados nas escolas sim o estado da Georgia também fez a mesma coisa quem me acompanha deve estar vendo o estado da Flórida proibiu o negócio de banheiro mistureba então assim da mesma maneira como a gente está perdendo a direita está voltando ao poder no mundo inteiro a França hoje deu 34% e aí a esquerda está desesperada botando fogo na cidade lá porque a ala da direita não entra nessas pautas quem gosta disso é a outra ala é o outro lado né então meus amados há pecados há maldições e há iniquidades espalhadas pelo nosso país tem muita gente que diz né ah pastor mas não tem nada a ver esse é o pior demônio que existe já viu alguém falando com você mas não tem nada a ver bastante já falaram para falar com você mas não tem nada a ver pastor é que é muito chato pastor é muito radical eu não sou radical não irmãos quem é radical é a bíblia eu só vou pregar a bíblia eu não sou radical mas eu não sou radical vocês acham que eu sou um pastor radical eu não acho eu só sou bíblico radical não vocês não conhecem o que é radicalidade radicalidade foi o que a neta do do Iriberto passou aí numa outra igreja que a menina chegou lá com esmalte e foi tirada do pulpo porque ela estava cantando com esmalte isso é radicalidade agora radicalidade pela palavra de Deus não é radicalidade porque isso é doutrina humana não está na bíblia isso entende? aí ia ser radical algum dia eu chamei alguém aqui na frente para disciplinar ele aqui na frente perante todo mundo não, nunca fiz isso porque quem vai cuidar dos seus pecados quem vai cuidar de disciplinar você é o próprio Espírito Santo eu não preciso disciplinar ninguém para quê? vocês que estão aí na diretoria quantas eu estou na diretoria aqui na igreja durante sete anos uma só uma sete anos houve uma reunião de diretoria e eu falei não precisa mais por que não precisa de reunião? porque nós estamos andando certo com Deus as reuniões acontecem no WhatsApp mesmo a gente tudo o que tem que fazer cada um sabe o que tem que fazer aqui a junta diagonal sabe o que tem que fazer eu sei o que eu tenho que fazer o Ministério de Comunicação sabe o que tem que fazer cada um sabe o seu papel e aqui que não sabe só me preocupa se passou nós vamos fazer isso e isso pronto o Ministério das Mulheres sabe o que vai fazer o Ministério da Decoração sabe o que vai fazer não é verdade? quando vai ter o almoço ou vai ter o negócio da roça vocês sabem o que tem que fazer precisa brigar? tem briga lá no nosso grupo? nunca teve? nunca teve? nunca teve? quem é que já brigou com o pastor? alguém? não precisa quando a igreja anda debaixo da guarda da palavra de Deus irmão não precisa disso cada um sabe o que tem que fazer eu só não sei eu preciso de duas pessoas fazer o curso comigo aparecer pronto é quem Deus levantou eu não preciso dizer assim eu sei o que é não Deus sabe de todas as coisas Deus sabe o que ele vai fazer com cada um que está aqui é ele que cuida de você eu sou apenas um enviado de Deus para levantar essa igreja essa igreja foi levantada no sofá da minha casa ou o sofazinho abençoado é aquele sofazinho do fogo lá e depois Deus fez as demais coisas cada um que está aqui está aqui porque Deus trouxe e manteve você aqui não tem briga eu quando eu conto para outros pastores que as nossas reuniões de diretoria acontece no whatsapp eles não acreditam o que? sim, é tudo no whatsapp ou então no final do culto ou no início do culto pastor, mas não tem lógica tudo sete anos que nós somos assim já viu uma igreja que tem mais paz do essa? já só a nossa não tem já viu uma igreja mais família como essa? por que que nós somos assim? porque nós aqui a gente obedece a Deus e Deus disse assim andar em amor e comunhão amor e comunhão tem que ser um traço da igreja porque nós temos que ser parecidos com a igreja definitiva sem que isso signifique que eu estou reclamando mas você acha que a qualquer pastor que sai daqui vai parar lá em Rio do Campo só para levar uma palavra de cura para o pai da menina ali? o pai dela ficou tão constrangido que o pastor não cobrou nada não foi? não, claro que não ele veio aqui e pediu dinheiro? não o pai dela ficou constrangido porque eu saí daqui e fui vazar lá em Rio do Campo e voltei e não pedi nem no bom sentido nem água para ele no bom sentido entende? eles não entendem porque a maioria faz o que? cobra cobra então as pessoas não estão acostumadas com amor e comunhão elas não estão acostumadas nesse nosso estilo esse é o estilo eles tem até sopinha no final do cu tem até sopinha no final do cu tá aí a amiga da glória a Deus glória a Deus hoje tem hoje tem sopinha tá aí sopinha que eu já fui lá dentro e já vi viu Carolina tem sopinha tá você que tá mais nova tem sopinha então assim e isso acontece naturalmente eu tenho certeza não sei quem trouxe a sopa mas deve ter sentido para o coração que os trazem a irmã Lia e a Cléo e a Cléo eu não pedi você pediu? não não precisa porque elas sentem no coração e trazem para abençoar cada um de nós a gente vive a igreja de atos a gente vive a igreja de atos os apóstolos aqui sim irmãos quando eu conto os poucos pastores eles não acreditam como é que é todo final de curso tem café não de graça de graça tá aí a Carolina que tá chegando você pagou alguma coisa da amiga não delas não não pagou e nem vai pagar nós tiramos o recurso do disco da oferta a amiga dela Darlene eu nunca vi uma igreja que dá tudo de graça é da Darlene é da igreja Calvário ela é lá de Gaspar ela falou com a com a Daiane ela esteve aqui no negócio das mulheres e falou assim eu nunca vi uma igreja que dá tudo de graça não tem não tudo é cobrado é mas a gente acha a gente fez assim eu sei que eu fui criticado muito né eu tenho uma pessoa específica e critica muito por causa disso mas eu não vou mudar sabe se esses recursos que eu tô aqui é pra não se abençoar também abençoar outras pessoas abençoar a gente aqui manter tudo isso funcionando é o seu dia que eu sou o fato que mantém tudo isso aqui você já falou pra pensar quando você vai lá atrás lá tem copinho tem cafezinho tem banheirinho limpinho né é o dia de profeta a propósito pra ele limpar né nós temos nós temos que ser o que que nós aprendemos na pregação tem que ser boi e vaca e vaca no bom sentido né então boi e vaca que não pode deixar copinho aí na hora que terminar o culto colocar o copinho lá no lixinho cada um fazer sua parte não só deixar pra irmã Lia a irmã Lia vem aí no dia na quarta-feira que você vem na quarta-feira pra limpar mas nós devemos fazer a nossa farra porque nós somos bois nós não aprendemos na lua passada né não é o símbolo o boi é o símbolo do serviço de servir a Deus amém amém porque quarta e terça eu cheguei aqui eu achei garrafinha de refrigerante achei vários copos espalhados por ali não tem problema nenhum eu peguei guardei no lixo mas faça a sua parte amém amém oi alô fica a dica fica a dica hashtag fica a dica saibam que a biocrise espiritual e ela fica o meio dela muitas maldições chegam em nossas vidas quando a crise espiritual vem e você dá lugar a crise espiritual da tua vida aí ela vem acompanhada de várias outras coisas vem acompanhada da falta de fé vem acompanhada de maldições vem acompanhada de doenças tantas coisas vem acompanhada quando você entra na crise espiritual e você começa a se afastar de Deus igreja salva? não mas é o lugar dos salvos verdade entende? aqui é o aprendizado é o aprendizado aqui é o lugar que você aprende por exemplo na semana passada o Eribe a dojo me procurou ali no cantinho e falou pastor eu tenho algo para falar para o senhor não foi? aí eu falei pode falar foi um pastor domingo passado eu vi algo assim muito diferente na igreja o que você viu? falou pastor quando estava no louvor ali eu olhei eu achei eu levei um susto eu achei que estava pegando fogo lá no primeiro andar a luz acesa ele viu fumaça aqui aqui atrás de mim ele no primeiro andar ele estava pegando fogo lá embaixo e a fumaça tinha subido para cá Deus deu para ele uma visão o que é a fumaça na bíblia? a fumaça que saia do templo a presença de Deus é a presença de Deus é a cheirina nosso nome não é cheirina em português o que é a cheirina é a presença de Deus o que é a fumaça tem até uma música que fala sobre fumaça a fumaça é o que? é a presença de Deus então ele viu o que? a presença de Deus e observe que esse observe o culto anterior do domingo passado o que aconteceu para as crianças ali? pegaram fogo pegaram fogo esse domingo agora que foi o anterior da pregação o que Deus permitiu? que ele visse o que? a presença eita glória sim ele viu ele me chamou ali o que significa chequenar? o que significa chequenar? a presença de Deus então isso é edificante para nós isso nos dá o que? a garantir que nós estamos fazendo as coisas certas e a palavra fala que o fogo nunca vai ser apagado no altar no altar então o fogo não pode ser apagado no altar hoje por exemplo hoje eu até fiquei mais de olho fechado eu estava com meus mantos aqui mas eu tenho certeza que muita gente sentiu a presença de Deus amém tenho certeza quem sentiu a presença de Deus eu senti eu estava daqui eu não estava de olho aberto mas eu estava ligado nas coisas espirituais e essa semana eu fiz questão de fazer um pequeno vídeo quem viu o vídeo da adoração? pequeno vídeo que eu fiz coloquei lá no perfil da chequenar e mandei também no perfil do whatsapp que nós temos um perfil privado aqui na igreja quem viu o vídeo que eu falo ensino sobre adoração? a adoração a gente levanta a cabeça para onde? para cima para o céu entende? para onde ele levanta as mãos? para o céu porque levantai ou porta as vossas cabeças esse é um dos textos que eu usei lá quem viu o vídeo? não é só um eu vi repostar viu? repostou? você entendeu o vídeo? você entendeu o vídeo? aquilo ali eu estava ensinando como é que se adora a Deus porque assim já pensou você está adorando a Deus olhando para o chão? está correto? não não Deus está onde? em cima sabe? Davi nos ensina isso que ele diz assim eu olho para os céus de onde virá o meu? socorro ele olha para onde? o céu está onde? cima por isso que Jesus fala assim o que ligardes na terra será ligado no céu e o que desligardes na terra será desligado no céu ele aponta inclusive para si amém? amém então quando você estiver adorando a Deus não tem nada a ver se colocar a mão no coração não é nada mas em algum momento leva a sua mão no céu levanta a tua mão e ergue erguei a sua mão porque a gente está dizendo para Deus eu estou entregando ao Senhor a minha adoração olha para cima não é para baixo é para cima amém? pegou? amém o juízo de Deus opera? sim, opera eu vou provar esse aqui é o 13 capítulos versículos 1 e 2 esse aqui é o 13 versículos 1 e 2 vai dizer assim e veio a mim a palavra do Senhor dizendo filho do homem profetiza contra os profetas de Israel e diz a esses videntes olha como é que Deus chama eles videntes que só profetizam o que vê o seu coração ouvia a palavra do Senhor Deus aqui está batendo em quem? nos profetas os juízes de Deus vem quando há falsos profetas tem falsos profetas no Brasil? meu Deus toda hora eu mando um vídeo para alguns aí viu? eu mando para a gente eu mando alguns vídeos eu não mando porque eu quero aqui vocês veem como tem falsos profetas e tem gente caindo naquelas conversas sabe? que de longe muito longe da vontade de Deus estão profetizando são profecias sem a autorização de Deus os profetas coaching os profetas de PNL né? projelação de linguística os profetas da prosperidade os profetas do progressismo que até estão querendo trocar a Bíblia né? mudar escrever uma nova Bíblia os profetas das bênçãos só profetiza bênçãos como se Deus fosse só bênção os profetas das mentiras e do engano né? como um que chega ele chega na cidade ele escolhe descobre pelo Facebook quem são os membros da igreja vai em alguns endereços e aí ele começa a profetizar o que eu vejo aqui aí é quem? quem é que mora na rua fulano de tal número tal que tem uma casa branca e o cara nossa sou eu pois é eis que Deus fala contigo mentiroso safado sabe o CPFRG essa história do CPFRG já foi desmantelada aí na internet existe profetas da verdade? existe claro que sim eu acho que talvez uma das maiores provas de profetas de verdade talvez seja aquela senhora que está ali ela desafiou Deus para que Deus me usasse para falar com ela e falou entendeu? nós tivemos um outro pastor aqui né? não sei se é pastor aquele antigo que era amigo do Igor que chegou e falou assim eu vou lá na igreja se Deus falar comigo através daquele cara eu fico lá né? ele chegou e falou assim você que duvidou de Deus aí e falou que era para falar com você esse que Deus manda falar ele quase caiu lá naquela outra igreja lembra? quase caiu eu esqueci o nome ele entrou na porta já comecei a profetizar para ele ele sentou ali naquele banco e duvidou de Deus nunca tinha visto esse homem na minha vida eu esqueci o nome dele agora mas eu nunca vi o Maxwell esse aí então existem profetas de Deus existem eu acho que o Diogo também teve experiência domingo né Diogo porque ele não tinha me falado nada você tinha me falado alguma coisa você conversou comigo esses dias e Deus foi e falou está acontecendo isso, isso, isso faz isso com você você está fazendo assim, assim, assado não foi? você tinha me contado? você tinha me contado? se você tinha me contado você falou comigo esses dias? você falou comigo Zé? não sabe por que Deus fez isso com você Diogo? você crê nele não em mim nele você saber que ele sabe todas as coisas não adianta escolher nada dele amém? amém amém então existe os profetas do dinheiro existe existe os profetas do pix aquela pastora renarida do pix do pix você ganhar uma profecia tem que mandar um pix para ela você não mandou eu vi outro dia e vão tem tem profetas profecias na internet e profecias nas igrejas que não tem nada de Deus na história Deus manda voltar para a palavra está aí nos textos ele fala pesado quanto os profetas que tiram proveito financeiro das pessoas está aí na palavra que corre atrás dos arranjos políticos que profetizam conveniência e palavras agradáveis que manipulam a fé das pessoas que passam profecias de bênçãos quando precisam falar de juízo os profetas que profetizam fora do contexto bíblico está aí nesse texto como a Carol está com a canetinha passa sua canetinha aí Ezequiel 13 1 e 2 todo o Ezequiel fala disso e a idolatria dentro e fora da igreja alô tem muita então vamos lá Ezequiel 14 do 2 ao 6 olha aí o que vai estar escrito Filho do homem esses homens levantaram os seus ídolos os seus corações olha lá coração aí é a alma tá é o seu entendimento e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles portanto fala com eles e diz assim diz o Senhor Deus qualquer homem da casa de Israel que levantaram os seus ídolos o seu coração e puseram o tropeço da sua maldade diante da sua face e vieram o profeta eu o Senhor vindo ele e responderei conforme a multidão dos seus ídolos para que eu possa apanhar a casa de Israel o seu coração porquanto todos se apartaram de mim para seguir os seus ídolos portanto diz a casa de Israel assim diz o Senhor Deus convertei-vos olha o recado convertei-vos e tornai-vos os vossos ídolos e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações alô alô é coisa séria aqui de novo Deus usa o seu profeta Ezequiel para falar sobre idolatria porque o Senhor abomina esse pecado estado de santo de elefante da sorte trevinho da sorte trevo de quatro folhas ferradura mandala dinheiro cantores cantoras ídolos do esporte carnaval festas mundanas a lista é grande Deus não aceita ser colocado em segundo plano nem hoje nem nunca faz uma revista na sua casa irmão se revista do Espírito Santo comece a olhar suas gavetas olha tudo se achar alguma coisa lança fora queima como é que Deus mandava fazer quando ele mandava tirar os ídolos a casa de Israel quem conhece a palavra mandava queimar tá lá na meia tá aí nesses textos queima amém não queima aquela camiseta aquela camiseta nada queima 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 a foto tá só um arcoísmo, que servirá como minha aliança. O que eles fizeram? Se apropriaram e usam para outras coisas. É, sim, sim. Quantos cantores e pastores são popstar por aí? Sim. Essa igreja de Cariúma era popstar, né? Sim, porque ele foi convidado para ir em um evento que eu também fui, mas ele chegou lá de Messendes, precisou vir um aviãozinho para trazer ele até a cidade. Eu fui de ônibus, tá? E ele exigiu não poder ficar no mesmo hotel porque não tinha um quarto à altura dele. Aí ele foi para o hotel mais chique. Sim, chegou lá com quatro seguranças. Lá naqueles eventos lá de Alves Alindói eu falei, rapaz, o homem é popstar quatro seguranças para pastor. Eu vi, né? E o tanto de apóstolo que tem por aí? Pastoras que existem espalhadas por aí que cobram caixeiras astronômicos para cantar e pregar na Palavra de Deus. Igreja virou palco de shows, representações, luzes e efeitos especiais. Sim, irmãos, a gente tem que falar a verdade. Não é que eu estou aqui que eu não vou falar a verdade. igrejas corrompidas com idolatria a homens e imagens. Pastores trocando de esposas como troca de camisa. Sim, irmãos, infelizmente a esposa vai ficando mais velhinha e ele troca por uma nova. As pastoras também trocam. As pastoras também trocam de marido, né? Arranjam os maridos mais bombados e estão estufados, né? Entendeu? Arranquem versículos Sim, irmãos, eles arrumam versículos para justificar. Mas o chamado pastoral é muito específico na Bíblia. Tem um chamado pastoral. Quem chama é Deus e os requisitos de pastores estão lá na Bíblia. Ele está escrito o que lá? Que eu sempre falo marido de? Uma só mulher. Aham. Está escrito isso lá? Sim. Que governe bem a sua cara. Então, e que governe bem a sua casa. E que governe bem os filhos. Não é isso que está aí? Se estiver fora disso, irmão, sai fora que é laço. Essa daí já é a sétima, né? Entendeu? Sai fora que é laço. Você viu que o Ribeiro trocou a mulher. Novinha. Ah, trocou. Está com a menina agora, né? Menina novinha. Você aceitou isso aí? Ai, meu Deus. Bom, e tem muita gente que não entende os mandamentos de Deus. Eu vou repetir aqui. Presta atenção. Êxodo 20. Êxodo 20. Tem um mandamento lá que está escrito assim. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti. Olha o que ele tem escrito. Não farás. Não terás. Não comprarás. Não aceitarás. Não ganharás. Não receberás de presente. Precisa explicar mais ou tá bom? Nenhum ídolo. Vou repetir. Nenhum ídolo. Ah, mas o pastor disse que é só. Nenhum ídolo. Está claro isso aí para vocês? Nenhum. Nenhum é o quê? Nada. É zero. Quem faz isso está pecando diante de Deus. E não vem com essa história de venerar. Não, porque venerar é a mesma coisa de adorar. Ah, mas quem não adora a gente só venera. Mentira. Parem de mentir. Quem não adora não tem. Ah, pastor, mas é só uma santinha. Não tem santinha, nem santão, nem santana. não tem nada. Porque a Bíblia diz o quê? Não terás. E está escrito o quê? Nenhum. Nenhum é o quê? Nada. nada. Nada, 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 nada. Nem imagem, nem fotografia, nem capinha de Bíblia. É nada. Nem tatuagem. Nem tatuagem. Ah, eu vou fazer uma tatuagem. Não farás para ti. Não terás. Deus não precisa tatuagem em você porque Ele abomina a tatuagem. Vê esse negócio. Eu escrevi em Jesus que está errado. Você pecou diante de Deus. Ah, mas eu tenho uma imagem aqui. Eu fiz um desenho de Jesus. Mentira. Deus não mandou você fazer isso. Você é mentiroso. para de mentir. Para de se enganar. Para de mentir diante da palavra de Deus. Deus falou isso desde o início e repetiu através das bocas do profeta. Não farás. Não terás. Não criarás. Não comprarás. Não fabricarás. Não erigirás. Nada. Para de mentir. Para de se enganar. Nenhum ídolo. Olha aí o texto. Eu estou pregando a palavra, irmão. Não adianta vir para cima de mim, não. Porque está na Bíblia. E está em todas as Bíblias. Inclusive na Bíblia daqueles que fazem e adoram imagem. Está lá. Que é uma das melhores traduções da Bíblia que existe. É a vulgata. E continua dizendo aqui. Não farás para ti nenhum hino. Nenhuma. Nenhuma. Nenhuma significa o quê? Zero. Nada. Nenhuma imagem de qualquer coisa do céu. Ah, vou fazer uma borboleta, pastor. Sai, fora. É do diabo. Para de se enganar. Lê a palavra. Se volte com a palavra. Pare de levantar ídolos para a sua vida. Não. Não. Imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas de baixo da terra. Vou fazer um peixinho. Não. Borboletinha. Não. É tudo não. Será possível que as pessoas não conseguem entender nem a língua portuguesa? Lê a língua, pelo amor de Deus. Será que você não consegue entender a língua portuguesa? Qual língua que você quer entender então? Você quer que um anjo desce e fale em língua estranha com você? E continua. Não parou não. Está escrito aqui. Não te prostrarás diante deles. Nem lhes prestarás culto. Alô? Conhece gente que adora, que fica de joelho perante imagem? Gente que fica prestando culto à imagem, bateria, tambor e outras coisas. Tup, 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 tup. Já mesmo? Está certo, querido? Está certo, conforme a Bíblia diz? Não. Será que dá para entender o português dessa Bíblia aqui ou está difícil? Só não entende quem não quer entender, irmão. E é por isso que estreita é a porta que vai para a salvação. Larga é a porta da perdição. Se a salvação fosse para todos, aquele ladrão teria ido com Jesus. Ele não foi. Só foi o outro. O outro ficou para trás. Por que não foram os dois? Porque um se arrependeu e o outro não. Então a salvação é para todos? Não. Não. Ontem mesmo, hoje, passou o negócio do The Chosen. Jesus disse, eu vim para dividir. Essa está na Bíblia. Eu vim para dividir as famílias. Porque um será tirado e três serão deixados. Está aí na Bíblia, irmão. Ele mesmo falou isso. E aí você fica na família. Meu Deus, só eu vou ser só o filho. Jesus avisou que teria divisão na família. Ah, mas a minha irmã, meu irmão vai ficar? Vai. Vai para o inferno? Vai. Nunca. Não quer se arrepender? Quer continuar vivendo a vidinha? Não vou ficar. O dia que o mundo acabar, vamos ver, né? Aí na hora que você estiver no inferno, Ah, manda aqui. Só uma gotinha de água aqui no dedo. Não tem. Por exemplo, brega. Não quer? Não quer? Vai para o inferno. Vai para o inferno. Mas não tem outro caminho, não tem jeito. Tem terceira via? Não, vai ser o inferno. No mundo espiritual tem empate? Não. Não. Ou é vitória ou derrota. Então, irmão, não tem jeito. Não adianta eu querer pregar outra coisa aqui. Deus abomina a infidelidade do povo. Sim. Deus avisa em Ezequiel 16, leiam todo o capítulo, sobre a infidelidade e a prostituição de Israel. O aviso é muito duro e forte da parte de Deus pelo profeta contra as abominações, os pecados sexuais e as vergonhas como o povo de Deus perante os outros pavos. Deus fala de forma alegórica e simbólico, mas dá um duro recado. Tudo isso atrai o juízo de Deus. Leia lá no capítulo 16, você vai ver como fala mulher e isso e aquilo. Ele faz uma descrição alegórica dos pecados errados que as pessoas fazem. E Deus fala pesado contra a nação de Israel, que em vez de servir de exemplo para outras, serve para levar as outras para o buraco. Conhece algum irmão ou irmã que deveria ser exemplo para você, mas que está fazendo tudo errado aí fora? Está fornicando, está abominando, está fazendo coisa errada? E ainda costuma chegar para Deus e dizer assim, ah, você está lá naquela igreja dando dinheiro para o pastor? Dando ajudinha? Sim, não é isso que você escuta por aí? Que é uma forma que eles têm para atacar as igrejas evangélicas, é falar que o dinheiro vai para a conta do pastor. Essa é a forma. Mas eles não vêm aqui e vêm o que acontece, não. Tudo isso, irmãos, está infestando o povo de Deus e as igrejas. Quantos pastores trocando de esposo? Largam as mais velhas e pegam as mais novinhas. Arrumam versículos para justificar, mas o chamado pastoral, como eu disse, é muito específico na Bíblia. Inventar e proliferar o uso do nome apóstolo e apostolar. Tem apóstolo agora? Aqui nos livros tem, apostolar. Tem na Bíblia? Não. Tem na Bíblia? Se você achar, você me mostra depois. Porque não tem. Eu nunca vi. Mas tem. A apóstola fulana de tal aqui em Brusque. Não precisa ir muito longe, não. Gente, olha essa roupa disso. É onde você tem? Sim. Eles têm lá. Quase que caem. Ainda bem que o pai dele pegou no pé dele aí, né? Levantaram pastoras. Aquela pastora que você falou aí. Aquilo é pastora? Só saco de dinheiro? Cheio de tatuagem? Pastora do inferno. Batu do inferno puri. Porque ontem mesmo eu vi um vídeo dela, mas ela fica passando a mão do rapaz. Ela não fala, rapaz, meu irmão, você tem um minuto? Você já pensou, irmão? A mulher pastora, que não tem pastora, né? Mas tudo bem. Aí ela ontem estava passando a mão do rapaz. Como tem um pastor aí da internet, não sei se eu mandei para vocês, que a senhora chegou lá, ele ficou passando a mão do pumbum da mulher. Sim, está aí na internet. Como é que você acha que Deus está olhando para você lá de cima? Então, está entendendo? Onde está na Bíblia que o pastor pode ficar passando a mão de mulher? Que dia que você já viu eu fazer isso aqui? Que dia que você já viu eu orar para uma mulher sozinha? Que é a coisa mais rara. Eu sempre chamo aí alguém, vem cá, me ajuda, fica do lado, ou o marido. Não é isso? Quando você pede oração, fica dando de ouro. Vem cá, não é de ouro, fica do lado. Ele tem que estar do lado, ué. Que negócio do pastor ficar, ué, ué, que história é essa? Pois é. Até isso eu vi na internet essa semana. Está pensou, meu marido, eu estou lá sentado na igreja, o pastor chama a minha mulher para o orar e, você está doido? O meu vô, ele é da hora. Isso aí é o que? O meu vô, ele é 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 todo. Sim, mas o meu vô, ele é o meu vô, ele é o meu vô. Está louco? Mas é, não vai na dor de Deus. Já pensou, passou a chamar lá e começa a poupar? Está louco? Está ficando doido? Eu não tenho sangue de batata, não. Não, irmão. Eu pego minha bênção na hora. Na mesma hora. Pois é. Irmãos, nada disso tem o original da Bíblia. A fixação desses livros por riqueza e o uso de técnicas nos cultos que estão cada vez mais rasos de palavra de Deus. Estes não pregam sobre o pecado porque afastam as pessoas. Tantas abominações e sincretismo presentes nas igrejas que nunca estiveram na Bíblia. O pastor mandou uma essa semana, o pastor estava voando da igreja. O negócio de Elias, não foi o que você mandou para mim? Ele pegou e ficou voando na igreja. Falei, gente, mas para que isso? Também caiu. Não, disse ele que estava subindo, igual a carruagem de Elias. Aí a carruagem de Elias caiu, rapaz. Meu Deus, é tanta bobagem. Toda semana tem escândalos e muitos livros passam a mão e escondem os pecados de livros. Nós temos muitos aqui em volta de nós que os pastores fizeram coisas carilúteas e escondem. Passaram a mão. Pedofilia, pecados sexuais. Está tudo aí na internet, irmãos. Vai lá e olha. Juízo oriundo de pastores. Sim, estamos recebendo juízo de Deus por causa de pastores. Sim, esse aqui é o 34. Guarda aí para você ler depois. Profetiza contra os pastores que pregam prosperidade e a busca desenfreada pelo dinheiro. Se apacetam a si mesmo e vivem e visam a ganância, o lucro e o altar de mamão nas igrejas. Eu vou ler um pedaço do texto. Esse aqui é o 34.2. Abre aí. Abre aí. Então vocês vão cair nessas matrifusias. Está escrito assim. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores. Assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Apacentar a si mesmo e pegar tudo para ele mesmo. Aí sim é pegar o dinheiro para ele. É ficar pedindo dinheiro. Isso sim. Ficar só querendo, né? É pastor que fica pedindo carro lá no púlpito. Tem uma irmã aqui que chegou a receber. Ela sabe o que eu estou falando. Tem igreja que pede. Você só pode me dar ouro, irmão. Não vem para ver de prata não, não dá certo. Aí, ó. Aqui, o que que Israel fala? Aí você fica nessa igreja. Você está agora de suado, irmão. Deus não está lá. A igreja está sob o juízo de Deus. Nem tudo que reluce é ouro, não, mãe. As pessoas não entendem. Fazer o quê, né? Deus avisa do julgamento dos pastores que não cuidam do rebanho, mas agem apenas pelo interesse financeiro em cima dos ovelhas. Não pregam a verdade, não exortam. São manipuladores da fé e mercadores de dinheiro. O uso de técnicas e versículos bíblicos e campanhas para arrecadar, arrecadar e arrecadar. Sim. Está aí na internet, irmão. Toda hora você abre uns canais de televisão aí. É só o reciclo para levar as pessoas para levar dinheiro. Está cheio. Tem um aí que usa o melhor do chapéu, que pede 10. Se tiver 10, você dá 5. Se tiver 5, você dá 1.000. Se tiver 1.000, você dá 500. Ah, amor de Deus, irmão. Sai fora. Isso não tem na Bíblia. Você já viram fazer leilão aqui? Vocês estão aqui há 7 anos comigo? Já viu, irmão? Não precisa, irmão. Você vai entregar o que Deus manda você entregar. Você entrega o que você quiser também. Não te obriga a entregar disso nem oferta, não. Isso é você, Deus. Você sabe. Quem conhece a Bíblia sabe o que tem que fazer. Pergunta para o seu filho patrulhando quem dizima aqui. Pergunta para o seu filho patrulhando quem dizima. A matéria dizimou. Não, não. Isso é um problema seu e Deus, irmão. Não é comigo, não. Você que sabe. Ai, meu Deus. Esses pastores não pregam a verdade jamais. Só campanha. A maioria inventada pelo mártir da igreja para atrair as pessoas e pegar o dinheiro delas. Não pregam arrependimento. Não pregam santidade. Não pregam a Bíblia. Estão falsificando a palavra. Estabelecendo uma fé morta. Pior é isso. Fé morta. Esses pastores atraem o juízo de Deus sobre a nação. Está aqui na palavra. Ai, o Brasil está passando por isso. Mas, culpa desses pastores. Porque esse tipo de prática atrai o juízo de Deus para nós. Amém? Estão entendendo a aplicação? Amém. Glória a Deus. Altares sendo profanados. Eu estou quase acabando. Esse aqui é o 44. Marca aí com a canetinha que você lê em casa. Alenta para a profanação dos altares. Esse aqui é o 44, 7 e 8. E dizem ao rebelde a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus. Bastem-vos todas as vossas abominações ao casa de Israel. Porque em todos estes estrangeiros, incircunciso de coração e incircunciso de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa. Quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue. E eles invalidaram a minha aliança por causa de todas as vossas abominações. São os profanadores dos altares. Inventaram moda de altar de Deus. Tantas coisas vendem em muitas igrejas que profanam os ensinos da Bíblia. Ídolos, bezerro de ouro. Essa semana eu vi uma igreja que colocou lá a estátua do Nabucodonosor. Sim, não está na internet ali. Aí botou a igreja toda para ficar, é, vai, cai, cai, derrubaram a estátua e ganhou e passou a espada na estátua? Passou, arrapou a cabeça da estátua. Não foi? Mas, gente, onde é que está isso na Bíblia? Quem tem que fazer isso? Tem a do Boliche também, né, pastor? Tem a do Boliche? A do Boliche. Bolia. A do Boliche também? É, mas tem a do Boliche também. É tanta, desculpa a expressão, besteirol, não tem na Bíblia. Nós somos aqui uma igreja profética. A gente já fez vários altares proféticos. Eu fiz algum altar fora da Bíblia? Não. Tem que estar na Bíblia. É que do Boliche faz sentido. Tem a do Boliche também. Faz sentido. Agora o Nabucodonosor. Nabucodonosor colocou a estátua do cara e ficou, cai, cai. E aí foram lá, derrubaram, estragaram, caiu. Um negócio parecendo. Outro dia teve uma igreja que o pastor apareceu, não mandou aparecer na igreja católica. Aí ele carregava dentro da igreja. Uma outra, a Assembleia de Deus colocou todos os obreiros para receber o presidente. E aí toda hora que ele passava, o pessoal... Gente, o que é isso? A outra igreja está chegando, gente? A pessoa vai chegar onde? Está indo em dedete para vocês verem. Quem me acompanha lá da junta, eu mando os vídeos para vocês. Isso é para vocês verem para onde está indo a igreja. Aí o país sofre, o povo sofre e a gente não sabe por quê. Lê aí a palavra. Por causa desses pastores nós estamos sofrendo. Porque eles não estão pregando a palavra, eles estão profanando o altar de Deus. Eu quero que vocês entendam pela palavra. Quanta coisa o Brasil está passando, não é culpa deles. Culpa dos maus pastores. Porque eles estão profanando o templo de Deus. Estão pegando o manto? Inventaram tanta coisa, né? Mágicas, né? Com capa gospel. Tem um que joga capa gospel nas pessoas, está parecendo mágico. Sim. Irmãos, o negócio está tão feio. Eu não quero, eu vou contar. Tem um que bebe, bota um copo de água na boca, manda o pessoal abrir a boca, jogue a água dentro da boca dela. Sim, meu irmão. Eu vou começar a mostrar um vídeo para vocês uma hora dessas, nas terças-feiras. Vocês vão ver que coisa é na agenda. A mão está isso na igreja. O outro mandou a mulher, porque Deus mandou. Ele não pode molhar os pés. É a mulher que tem que carregar ele nas costas, no rio. Sim, meu irmão. Está isso na Bíblia, pelo amor de Deus. Aí entra a palavra João 10, 12, né? É. Quando vê o louco, né? É. Isso é coisa que não tem na Bíblia. Tem um monte de igreja fazendo isso. Tem igreja que traz uns profetas aí, irmão, que só Jesus na causa passa o culto inteiro manipulando a verdadeira das pessoas. Tem um outro dia que chegou num lugar, eu creio em um altar profético. Eu recebo aqui. Mas ele foi, chegou na frente, abriu o paletó, falou, quem vai ser o primeiro que vai trazer uma oferta e colocar aqui? Começou a manipular a igreja. Aí tem uns três que já está tudo combinado e leva. Aí as outras pessoas começam a ficar constrangidas e começam a tirar dinheiro e levar e colocar no paletó dele. Estão entendendo? Aí quando o juízo de Deus vem sobre a nossa terra, sobre o país, você não sabe por que está vindo juízo. A gente está sofrendo por quê? Por causa desses profanadores de templo. Eu estou lendo aí na Bíblia. Abra a tua Bíblia e lê. Agora é qualquer pastor que prega ou não prega? Não. Isso aqui espanta as pessoas da igreja. Só fica o que ele crê de raiz. Nutella não aguenta essa pregação. Não aguenta? Claro que não. Já fica com raiva. Sim. Fica com raiva. Então, irmãos, tudo isso que Ezequiel avisou, traz o juízo de Deus sobre as pessoas e sobre a nossa saúde. Estão acontecendo no mundo e no Brasil também. Então, veja bem, que essa pregação sirva para você entender muita coisa. A nossa grande alegria, quero terminar agora a pregação. A nossa grande alegria é que a verdadeira igreja, os servos e servas verdadeiros e genuínos serão guardados do juízo de Deus. Amém? Amém? Quem é servo e genuíno aqui? Amém. Quem é servo e genuíno que vocês serão guardados? A palavra diz isso. O próprio Ezequiel diz isso. O próprio Deus promete isso na palavra. Se você permanecer fiel, obedecer a lei de Deus e buscar a santificação, você será guardado para subir com Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém. Amém? Fica de pé. Que Deus te abençoe. Leve esse ensinamento para a tua casa, para a tua vida. Você pode...